A batalha é reída Mas eu tenho que avançar A peleja é tão grande Que eu não posso parar Minhas forças se acabam Parece que chegou o fim Me senti um pouco cansado O comandante do meu lado Começou dizer assim Diga o fraco Eu sou o forte Jeová-Sabaote Ele deixará por mim O Senhor dos exércitos Ele é Deus forte Nem mesmo a morte Determina o meu fim Diga o fraco Eu sou o forte Jeová-Sabaote Ele deixará por mim O Senhor dos exércitos Ele é Deus forte Nem mesmo a morte Determina o meu fim Não pensei em parar Filho meu estou contigo Siga nessa caminhada Eu sou Deus Sou teu amigo Lembra que muitas vezes Do calabouço te tirei Dá ouvido a minha voz Sou poderoso Sou poderoso na guerra E por ti Pelejarei Diga o fraco Eu sou o forte Jeová-Sabaote Pelejará por mim O Senhor dos exércitos Ele é Deus forte Nem mesmo a morte Determina o meu fim Diga o fraco Diga o fraco Eu sou o forte Determina o meu fim Nem mesmo a morte Determina o meu fim Eu sou o forte Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim